Equipa Futsal Relay Laleia recolha ponto todo final com o adversário Equipa Ministério Interior. Equipa e com oportunidade onde o Rússio foi pressão no mosto, lança soltos para a equipa relay na rede. Por que o Rússio foi passando o primeiro e 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 o primeiro. O jogo de primeira parte relay na maioria no Jogador Finsai. Há Llo ataque. Lais não domina meu campo. Rodi lidera o escorre 2 a 1 do jogo, primeira parte, remata. Ao fim descansa, minuto balão, estamos jogando segunda parte, equipa rua, continua com pressão bem mal, vantagem para o jogador Relay, la leia, la utiliza o dia, estamos bolas soltos, la to target. Jogo continua mal, a segunda parte, mas que equipa Relay, foi pressão, bebe, mebe, jogo, mantém na parte, domina, o jogador Relay, e o russi serviço a motoc Relay, la leia, aumenta tango, lo rua, no equipa, ministério interior, aumenta golo, o dia, o dia, mis, golo 4 a 2, do árbitro, o sinal jogo, segunda parte, remata. Clementino Maia, XMN.